A Escola Técnica Municipal de Sete Lagos publicou esta semana o edital de seu processo seletivo para início das aulas do final de julho de seus 11 cursos profissionalizantes, incluindo uma novidade, o novo curso de informática. Além disso, estão sendo oferecidos cursos de administração, análises clínicas, enfermagem, eletrônica, eletrotécnica, edificações, mecânica, metalurgia, meio ambiente e química. A escola possui professores qualificados e cinco laboratórios equipados com aproximadamente 150 computadores. As inscrições vão até 13 de maio com taxa de inscrição a R$ 40. As provas serão realizadas no dia 26 de maio com resultado final no dia 20 de junho. As inscrições podem ser realizadas pelo site fumepeonline.setilagoas.mg.gov.br.